Para o povo, é melhor me ouvir Não tem explicação, pro que acontecer Paz, é melhor mudar Esse teu ciúme, vai nos separar Olha essa dor que você fez E não foi a primeira vez Ela é sua amiga Me veio só a cumprimentar Acha que vou trair você Vou trazer você que dizer Eu não trocaria nada por você Você tem que confiar em mim Como eu confio em você Eu também não sou perfeito Esse é o meu jeito de ser Eu só quero que entenda Que o que fiz foi por nós dois Pra tentar não deixar A nossa história de amor Parecer é melhor mudar Esse teu ciúme, um dia Vai nos separar Vai nos separar Olha só tudo o que você fez E não foi a primeira vez Ela é sua amiga E veio só a cumprimentar Acha que vou trair você Tantas vezes Foi por nós dois Pra tentar não deixar A nossa história de amor Como eu confio em mim Como eu confio em você Eu também não sou perfeito Esse é o meu jeito de ser Eu só quero que entenda Que o que fiz foi por nós dois Pra tentar não deixar A nossa história de amor A nossa história de amor